Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E para o vídeo de hoje vamos fazer a reprodução desse lindo vestidinho, que é o vestido trapézio, pessoal. Ele é muito fácil de fazer. Ele serve do tamanho de 1 a 2 anos e todos os moldes estão aqui na descrição, tá bom? E lembrando que todos os tecidos que a gente usa no canal é da loja Pontos X Tecidos, pessoal. É o parceiro aqui do canal e vocês tem cupom de desconto, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela. É Karina08. Vocês tem 8% de desconto no site inteiro, tá bom? Então bora já curtir o vídeo que me ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal e agora sim, bora para o vídeo. E para a gente fazer esse modelinho, aqui vamos estar precisando dos tecidos, ó. Aqui vou estar usando tricoline. Aqui vamos precisar dos moldes também, ó. Esses moldes eu já ensinei aqui no canal, tá, pessoal? Vou deixar o link de todos os tamanhos aqui embaixo na descrição. E não sei se vocês já repararam, mas a gente já usou esse mesmo molde para fazer vários tipos de vestidinhos, né? Eu vou deixar algum deles também aqui na descrição para vocês verem, tá? Vamos precisar de régua, lápis, tesoura. Vamos precisar de botões também. Aqui eu estou decidindo qual das duas cores eu vou usar. E eu comprei aqui na minha cidade, ó, essas decoraçõezinhas, ó, de EVA, ó. Paguei R$2,50, ó. Várias florzinhas, ó, com glitter. Vou ver se eu uso nesse modelinho também, ó, para a gente enfeitar. Primeira coisa que fiz, ó, foi estender o meu tecido na mesa. O meu tecido está um pouquinho amassado, tá? Mas eu vou deixar para passar no final, tá? Mas se o seu tecido estiver muito amassado, aí você passa antes de fazer, tá? Vamos, primeira coisa, ó, vamos pegar os moldes. E eu vou ensinar vocês a transformar esses moldes em um molde de vestido trapézio, tá bom? Eu vou ensinar direto no tecido, tá bom? Para a gente não precisar fazer outro molde. Mas se vocês quiserem fazer, pode fazer, tá bom? Ó, peguei aqui o meu tecido. Vamos dobrar ele em dois. E esses moldes, ó, vocês vão reparar que aqui ele tem uma parte para o botão, ó. Que no vídeo que eu ensinei, eu ensinei com esse vestido de fazer de botão. Mas nesse vestidinho que vamos fazer hoje, ele não tem botão nem na frente nem nas costas. Então vocês podem dobrar essa parte para dentro, ó. Esse molde vocês podem usar tanto assim ou com a extensão de botão. Mas esse que a gente vai fazer hoje não tem, tá? Então pode dobrar para dentro e cortar ele assim, tá, ó. Então aqui eu dobrei em duas partes, ó. Dobrei em dois. Vou dobrar ele bastante, ó. Bem maior do que o molde. Porque aqui a gente vai precisar aumentar, né? Por causa do vestido. Então dobrei em dois. Vamos colocar bem essa parte aqui, ó, do molde. Com a dobra do tecido aqui. Podemos colocar e já podemos alfinetar. Esses moldes já tem margem de costura, tá? Então não precisa acrescentar nada nele. Vou colocar ele aqui, ó, e já vou vir alfinetando ele. E agora que já alfinetei ele no tecido, vamos fazer a saia do nosso vestido, né? Que no final vai ser uma coisa só. Então, a partir daqui, ó, dessa parte vamos começar a marcar, tá bom? Esse vestidinho que vamos fazer é no tamanho de um ano e eu quero que ele fique mais ou menos no joelho, tá? Então, ó, a partir dessa partinha aqui do final do molde para baixo, vamos marcar 25 centímetros. Aqui eu quero que ele fique mais ou menos no joelho para baixo, tá? Se vocês quiserem mais longo, pode cortar com 30 centímetros, tá? E aqui do final do molde para baixo, marcamos 25 centímetros. E no 25 centímetros aqui embaixo, ó, na barra, vamos riscar... 23 centímetros, ó. Com 23 centímetros, ó. E agora vamos precisar ligar os pontos. Como que a gente vai fazer? Aqui debaixo, ó, do braço, nesse ponto, vamos ligar com este ponto. Então, aqui é só a gente colocar a régua, ó... E vamos ligando. E se vocês tiverem medo, assim, de riscar direto no tecido, ó, risca bem de levinho, tá? Para ver se vocês estão fazendo certo, tá bom? Se vocês tiverem medo mesmo, pode fazer no papel, tá? Antes de passar para o tecido. E prontinho. Agora já podemos cortar. E agora vamos cortar a parte das costas. Para a gente cortar a parte das costas, ó, vou precisar uma coisa para vocês. Este molde aqui, ó, se você colocar as costas em cima da frente, ó, é exatamente do mesmo tamanho. Então, é só a gente colocar isso aqui, ó, em cima do tecido e cortar novamente igualzinho. Porque a parte das costas está idêntica a parte da frente. Então, é só colocar em cima, tá bom? E agora aqui já temos a parte da frente e a parte das costas, ó. São exatamente iguais, uma com a outra. Vamos começar colocando direito com direito, ó. Vamos colocar estampa com estampa, ó. Se o seu for estampado é mais fácil de definir, né? O meu aqui, ó, frente e costas, a mesma coisa. Então, eu vou pôr só em cima um do outro. Primeira coisa que vamos fazer vai ser fechar as laterais. Então, aqui em cima vamos dar retrocesso e vamos descer reto com a máquina reta, ó. E aqui no final também vamos dar retrocesso. E aí a gente já pode dar acabamento, tá? Ou no overlock ou no zigue-zague. Ou se você quiser fazer aquela costura embutida, é só cortar um centímetro a mais nas laterais, tá bom? Prontinho. Já fechei as laterais, ó. Aqui já virei pro lado direito. E na hora que eu tava na máquina fazendo acabamento, já aproveitei pra fazer o acabamento dos bracinhos. E aqui da parte de cima, ó. Na frente e atrás, ó. A volta toda eu já fiz acabamento. E agora vamos fazer aqui a parte de cima, ó. Aqui pra parte de cima podemos virar uma barrinha de um centímetro. Aqui. E na parte da frente também um centímetro. E aqui na parte dos bracinhos vocês têm duas opções de fazer. Vocês podem fazer com viés pra ficar um acabamento mais bonitinho. Ou vocês podem fazer uma barrinha, ó, bem fininha. Somente virando o overlock. Aqui fica a escolha de vocês. E na hora agora que vocês estiverem na máquina, já pode vir fazer na barrinha, tá? Na barrinha eu não fiz acabamento nenhum. Porque aqui eu vou fazer só na máquina reta, ó. Vamos virar uma barrinha de um centímetro. E depois mais um centímetro, ó. E agora aqui já fiz a barrinha de baixo, ó. Fiz a barrinha lá em cima também. E aqui nos bracinhos eu virei uma barrinha bem fininha. E agora vamos precisar fazer os ombros. Para os ombros, ó. Cortei duas tiras de seis centímetros por vinte e cinco. Ó, são duas tiras. E o que vamos fazer é dobrá-las ao meio. Vamos costurá-las e vamos desvirar. Então lembra nessa parte aqui de costurar uma das pontas também, tá? Uma ponta você deixa aberta para desvirar e a outra você deixa fechada, tá? Eu já vou fazer e já mostro para vocês. Prontinho, ó. Já costurei, já desvirei. Ó, deixei uma ponta fechada e a outra ponta está aberta, ó. Outra também, ó. Ponta fechada e aqui está a ponta aberta. Então agora vamos colocar as nossas alças no nosso vestido. E aqui para esse vestidinho tem várias formas de vocês fazerem as alças. Vocês podem fazer elas diretas. Vocês podem fazer com botões aqui na frente. Ou vocês podem também fazer elas de amarrar na parte de cima, tá? Aqui a minha eu escolhi fazer de botões, tá? E aqui para a gente colocar as alças, ó. Primeiro, ó, vou pegar a parte que está aberta, ó. Onde não tem acabamento. Vou dobrar uma partinha assim. E vou colocar na parte de trás. Bem aqui na pontinha. E vou colocar a agulha para segurar. Mesma coisa do outro lado, ó. Vou pegar a parte que não tem acabamento, ó, que está aberta. Vou virar. E vou colocar bem aqui na beiradinha, na parte de trás. Prontinho. E agora vamos dar bastante retrocesso para segurar essa parte. E aí depois a gente vai fazer a parte da frente, que é a dos botões. Prontinho. Já costurei na parte de trás aqui, ó, as alças. E agora a gente vai precisar virá-las para frente, ó. E colocar os botões. Para isso, ó, primeiro vamos precisar fazer as casinhas para a gente passar os botões. Eu já mostrei aqui no canal algumas vezes como é que eu faço. Mas eu vou mostrar que sempre tem gente de primeira viagem aqui, tá? Primeiro, ó, vou marcar certinho o tamanho do botão. Vamos ajeitar bem o nosso vestidinho assim. Vamos pegar o botão que a gente vai usar. Aqui eu estou na dúvida, ó, se eu uso o botão azul ou rosa. Mas eu estou com medo que fique muito azul, ó, só o vestido. Então eu acho que eu vou estar usando rosa, porque combina, né, azul com rosa. Vamos pegar o nosso botão e vamos pegar um lápis, tá? Mas vamos marcar bem fraquinho para não ficar marcado, tá? Vamos ver aonde a gente vai querer que fique a casinha do botão. E vamos colocar o botão aqui em cima. Agora, ó, com o lápis eu vou marcar o tamanho do botão. Marquei ali e marcar aqui também. Prontinho, ó. Fiz dois pontinhos, ó. Mas faz bem de levinho porque talvez possa não sair, tá? Porque o meu é lápis. Então faça com alguma caneta que possa sair depois com o calor ou marca bem devagarzinho, tá? E agora eu vou na máquina, ó, e vou fazendo, vou passar várias costuras assim, ó, um retângulo deitado. Dá bastante retrocesso, bastante voltas até formar a casinha, ó. Vou fazer os dois lados. Eu já vou fazer e já mostro para vocês como é que fica. E prontinho, ó, ficou desse jeitinho, ó. Passei várias costurinhas. E agora eu vou vir com a tesoura, ó. Se ficar um pouquinho torto, pessoal, não tem problema, tá? Porque o botão vai ficar por cima. E agora eu vou vir com a tesoura e vou abrir, ó. Cortar bem no meio. E vamos testar se tá certinho do tamanho do botão. Aqui eu vou cortando só o tecido, tá? Não corta a linha. E agora eu vou pegar o meu botão e vou passar por dentro para ver se deu o tamanho certinho, ó. Aqui deu. Vamos ver do outro lado. Prontinho. E agora, nas alças, vamos costurar a mão. os botões, ó. Vou colocar o botão aqui em cima. E vou costurá-lo. Aqui é bom dar a alça desse jeitinho, ó. Que vocês podem mudar o botão de lugar caso a alça fique grande ou pequena. É só vocês ir mudando os botões depois. Então, o meu vou costurar aqui, ó. Mais ou menos um dedo de distância. Aí vou costurar o botão. E prontinho, pessoal. Aqui já finalizamos, ó. Ali ficou as alcinhas com os botões. E pra enfeitar, ó. Eu coloquei aquelas florzinhas com glitter que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, ó. Coloquei aqui na parte de baixo. E aqui também na parte de cima, ó. Intercalando os tons de rosa mais escuro e mais claro. E pra colar essas florzinhas, ó. Eu usei cola de silicone, tá? Eu deixei bem presinho. Porque como é pra criança de um ano, tem que ficar bem preso, tá, pessoal? Pra não ter perigo dela tirar e colocar na boca, tá? Ah, pessoal. E uma coisa muito legal que fica nesse vestidinho também é vocês colocarem um aplique aqui no meio, ó. Se vocês quiserem aprender a colocar apliques em roupinhas de criança, até mesmo pra mês-versário, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê curtir aqui embaixo que me ajuda na divulgação. Se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.